Vibe do Haliboy mudska 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 Buenas tardes Mil novecentos e algumas bolinhas aí, ó Uma viagem no tempo, Halibor De tudo um pouquinho o Halibor Já tem alguém do Flamengo na área! Quem é do Flamengo, levanta a mãozinha que eu quero ver! Aqui é assim, toca tudo! Aqui toca tudo! Tô na Edna, lá do Sul, Maré! Cadê o Regis, tá aí também? Tá todo mundo, valeu! Obrigado, meu vereador! Gito Meteoro, tá aí pra vocês com a gente! Obrigado, bandido! DJ Bião, saúde! Tá aí pra vocês comigo! Valeu, bandido! Agora meu parceiro, Dondela! Para Dondela, pra cima, meio! Música Parceiro Regis, do Sul, Maré! A Dona Edna, do FB, tá todo mundo aí! Valeu! Valeu, abraço do Boy! Vibe do Halibor Aqui toca tudo! Bora começar! É bem diferente, meu DJ! Vem! Pi! Ti! Bum! Tchau! E é assim que a gente vai começando hoje! Yundra Show! Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças Já já tem muito funk com ela! Os passos estão dentro de mim Eu só sinto em mim Que doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Meu parceiro Dondela, tá aí pra vocês com a gente! Alô Dondela! Um abraço de Halibor e meu vereador Gito, tá aí comigo! É verdade! Tamo junto, Gito! Tchau! 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 Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso mais um Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar, que podia amar alguém Meu parceiro Popula também, tá aí presente com a gente, bora Badinho DJ MacLean também Olha a do Gabião chegando Bora meu parceiro Dondela, valeu Badinho Bíblia e Brasil O que você fez pra eu me apaixonar? Tudo mudou quando te vi partir Procuro formas pra te esquecer Mas isso é tão difícil Preciso ter de você Hoje tu tá No meteoro No meteoro O campeão do Marajó Com o DJ Jito DJ Arminho e Repinho Lembrei do nosso encontro Quando te vi no meteoro Campeão do Marajó Campeão do Marajó É Billy Brasil Desse jeito assim O que você fez pra eu me apaixonar? Tudo mudou Tudo mudou quando te vi partir O parceiro Jefferson e a Rosa tá aí presente com a gente Obrigado, valeu Mas isso é tão difícil Preciso ter de você No meteoro No meteoro O campeão do Marajó Com o DJ Jito DJ Arminho e Repinho Lembrei do nosso encontro Quando te vi no meteoro Mais uma Geafelção Haliboy Já comigo E o CD já vai gravando ao vivo DJ Marclay Começando de baixo pra cima Aqui do Yandrashow Haliboy Sim, eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você, amor Eu vou estar perdido Baby, amor Oh, oh, oh E agora? Só no teu nome e confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabes como dá valor Mas tu és Segurança, pídeo! Haliboy Haliboy Já comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Até ontem Só queria beijar na boca Já já tá isso aqui Aqui no palco Quebrando tudo Falta o fã, gays! O parceiro Jefferson e a Rosa É isso que te muda aí presente com a gente Valeu! Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou E foi! Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite e pro dia Oh, oh, oh Segura mais uma! Haliboy! Bili Brasil Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Obrigado meu parceiro Tondela Tá aí, prazeres com a gente Elio Margray! Meu vereador Gito Meteoro Tá aí! Valeu, Maninho! E o CD já tá ao vivo, boy! Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Aqui toca tudo, ei! Sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Vai, vai virando, vai virando, vai virando! Gerson Queiroz, do Astro Rei! Lá do alto, a Najat está aí presente comigo também Obrigado, Maninho! Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Cedo Adeus! O Popó também, Popó Tavares Som Príncipe Negro, obrigado, hein! Mas eu já não consegui Rogério Rodrigues Ah, o Beats, é isso, Pitbull? Acelerado chama pelo teu nome Ah, Rogério Paulo e Paulo, tá certo! Valeu! Eu estou desesperado Produção do São Flamengo DJ Biel Salt! Cadê o Biel, rapazinho? Encontrei no teu amor Ah, tá ali, meu garoto! Um lugar para ficar O homem dos microfones, né, Maninho? Pode crer! Pode amar Pode amanhã A chuva não cair E pode! Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A sol pra iluminar O nosso amor A chuva pra malhar O nosso beijo O nosso beijo O foda é que você de mim não saia Será que é destino? Vamos ver É desse jeito, Amai! Obrigado, pessoal de Macapau Meu parceiro Ed Está aí, presente com a gente Valeu! De gostar E eu juro Até tento Agora a Brit Dance Mas faz hora Valeu! O Pitbull Esse meu amor E eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei O foda é que você de mim não saia E agora? Será que é destino Será que é destino? Vamos ver Dia 12! O aniversário do meu amigo DJ Pitbull 20 anos de festa Vai ser aqui no Yandra Show O alucinado Robinson Vai estar aqui Eu juro Eu juro Eu tenho É ali, boy Bora mais um aí, bora Prepara lá que vai ser na contagem de novo Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei Vai ser na contagem Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Obrigado pessoal de Macapá Só não por você Tá aí, presente comigo, valeu! Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede que Só não por você Um Dois Três Jó Pra cima, meu DJ! Já comigo, meu irmão! Tá ali, boy? Obrigado por a produção do Som Flamengo Aí com a gente dando o maior apoio Aqui no Príncipe Negro Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor A nossa domingueira são quatro cervezas, né? Itaipava nisso, Roberto Com somente dez reais Ouvir que me queres Ali, boy, Pitbull, Thaís Jaquino O Príncipe Negro, produção do Somzão Flamengo vai estar com a gente Nove da noite De como eu fui um bom Alô, AJ! De tipo, tampouco E... Já não sei mais Estevão! Onde tu estás? Já! Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás? Preciso de ti Pra gente matar Reza saudade, saudade, amor Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra cima! Prostituto, nada Pro mundo não vale nada Te ligar em paixão nada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela sala Não se falaram nada Não haverá Hoje a gente larga Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Bora lá com tal, Jelzinha! Um, dois, três, já! Rallyboy Rock doido! Dali caquiado, dali caquiado, dali caquiado, dali caquiado, dali caquiado Quem é do Flamengo? Olha, a Brit já tá com o bumbuzinho pra cima quebrando tudo! Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do passinho do Vai! É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada A gente mistura tudo, papai, pode crer! Isso é muito legal É só uma botada na novinha, uma botada Alô, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Aqui o Fim do Biu, ali é a mulher do Biu E aqui o Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Vim do Biu! Vim do Biu! Mulher do Biu! Mulher do Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Rallyboy Meu Márcio Brasel, tá aí pra vocês comigo Vim do Biu! Bora, Biu! Dizem Melri Essa é a Dizem Melri produzindo sozinho É desse jeito! Agora vai, agora vai, agora vai! Canta aí, Viviane! Quando me lembro do teu beijo Bate a saudade Um desespero não Nove da noite, papai nosso do Migueira São quatro em Itaipava, pô! Dez reais! DJ Halibay, Pitbull, Sonzão, Príncipe Negro Preciso te encontrar E a minha parceira E a minha parceira, Thaís Aquino Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Alô, Léo, chega aqui, Léo, rapidinho Acende a luz, me enxergue Eu não aguento mais Sofrer, perder, você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Oh, oh, oh Não deixa eu ficar como estou Oh, oh, oh Soprendo com a minha dor Pelo teu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com a minha dor Preparando todas as maçucas pro Haliboy Oh, 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 oh Agora vai, né? Oh, 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 oh Pelo teu amor Viviane Batidão DJ Segurança aqui, meu parceiro Al Rogério Rodrigues Malpites Está aí presente comigo Jefferson Olha o Jefferson Manda 007 Te liga na hora aí, babai Casa de Show e Andra Show Aranjado pra todos Brasil E do meu eu sabes que ainda te quero Me dei uma chance e já estou em desespero Exagerei no risco e briguei com você Quando acordei parei pra pensar Agora peço desculpa Sem você eu não vivo Está escrito Está escrito Em seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Você não me esqueceu Preparado agora, Pitbull? Tudo certo? Bora testar de novo Mais uma vez aí Já foi Sofro tanto por você Sofro tanto por você Te quero Te quero Banda 007 Vou descer Mais uma vez Vou descer Mais uma vez Bando Agora a Pitbull Pra nunca mais voltar Vai pegar o que me fez sofrer O que me fez chorar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Agora vai pegar o que me fez sofrer O que me fez chorar Agora vai pegar o que me fez sofrer Tem mais aí não? Deixa pra domingo pra mim, pode ser? É agora mesmo, é? Que maravilha, maravilha DJ Betinho e Sabele Beleza Jalão, Jalão Detona Oh meu amor Faço tudo Eu faço tudo pra te ter Meu parceiro Estevam Já tá confirmando a presença pra domingo aqui, viu Malberto? Antes nada Esse é o cara São quatro cervejas por dez pau aqui, viu? Bora Léo, é nóis domingo, é nóis aqui papai E teu pai também Tantos Bora meu bato táxi, tá aí presente com a gente BMW, Mercedes, Benz Eu estou sem Então bota o fé Mas vou ter também Sou teu amado, teu amor Daqui a pouquinho pro meu amigo DJ Pitbull Volta aqui Pra te atorar Por isso Dia doze Aniversário da feira, meu irmão Vai cachorrão Pega Esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai Ele também vai falar O Halliboy Tem que ficar Ele é certinho pra casa O Halliboy Certinho pra casa Banda AR15 Disparra o sucesso Chega mais uma Halliboy Chega comigo Essa aqui deve estar na rádio Pitbull Léo Pitbull É o nome da fera Tá aí com a gente Domingo Baitac junto com a gente Aqui na produção Dando ao Foda Boa Halliboy Boa Halliboy Coisa linda Famosa Samara Deixa eu bater na sua E domingo ela vai estar aqui com a gente também Já confirmada Mara Obrigado meu parceiro Frank Alô Bruno lá de Macapá Tá aí pra vocês com a gente Gatinha Gatinha Dengosa A Samara Trai Você não quer mais A Samara Essa aqui quando a gente tava na rádio Macapá Né Pitbull Alô Alô meu parceiro Alô meu parceiro Esteban Samara Trai Você não quer mais A Samara Tô na Edna do Subaré também Tá aí pra Edna O O Samara O Samara O Samara O Samara O Samara Que você me trai, que você me trai Tudo Desse jeito Rally Boy Ela incorporou a bailarina agora a Brite Né Brite, né Brite, né Brite Ei boy, deixa de falar É até evidentinha, né? Alô Bruno, alô Frank Tá aí com a gente, mas que nem Domingo, papai, aqui, tamo junto, hein E aí um dia você aparecer Meu parceiro Adelson e o Papão Tavares aqui no seu Mega Príncipe Obrigado, hein, maninho A ver o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você Pega cachorrão, pega cachorrão E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas você foi chegando e foi me conquistando e por você eu largo tudo E agora? Pra provar o gosto do teu beijo E aí, eu tenho Beijo Do big enough Rally Boy De volta Rally Boy Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Tudo Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia fez Vejo agora que é tudo ilusão Brincar com meu coração O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa O sol já nasceu Rally Boy Recordando a saudade Só quem sabe Vai no caqueado agora Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem, eu te amo E agora? Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De cuca legal E é sempre coisa e tal Pali boy Pali boy Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você quero ficar Tenho tanta coisa Meu amor pra te contar Que ainda te amo E pra você quero voltar Sei que em seus braços Agora meu parceiro Fábio Eletro Hoje meu amor Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa A noite vai ser nossa E com você Deixa eu beijar Deixa eu beijar a tua boca Deixa, 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 deixa eu beijar a tua boca E aí Oh, 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 oh Hey, 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 hey Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo no seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo no seu Se não fosse seu E o CD tá ao vivo Se eu fosse você Proveitar e aproveitar e mandar um abraço especial Meu parceiro Fernando Lá de aniversário Alô, Fernando Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando Por nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Nem bem o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Nem bem o papo Rally Boy Checo-me E o Americano Sou americano Sou apaixonado Eu estou ligado no teu coração Sou latino-americano Sou apaixonado Eu estou ligado no teu coração Vida, 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 vida Vida, 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 vida Sou natural Sou musical Sou tropical Sou teu astral E assim eu vou Caminhando com você Viajando este sonho tão sonhado Que há muito eu desejei E assim eu vou Caminhando com você Viajando este sonho tão sonhado Que há muito eu desejei Ah, te confesso minha paixão Ah, não machuque meu coração Tá batizado agora Solidão Ah, te confesso minha paixão Ah, não machuque meu coração Rally Boy O show é com você, meu DJ Vai pro meu parceiro Adelso Essa aqui Canta aí Me disseram que você Nunca esqueceu de mim Eu também estou sofrendo De saudade estou morrendo Deu amor Agora meu parceiro Fábio Eletro Tá aí com a gente Eu soube que você E mais um CD ao vivo E mais um CD ao vivo Papai finalizado Você é minha paixão Você é minha paixão Paixão Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor comigo Você é minha paixão 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 E agora vejo-se a dança Pia Garradim Rally Boy Rally Boy E depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher E nada é tão difícil, e nada é tão ruim Você é a minha vida, ele é meu mundo Você é o que eu preciso, e ele é meu tudo Ser feliz desse jeito não é só comum Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Me peça pra parar, porque eu me acostumei Casa tá com ele, na morando com você Eu amo ele e você Agora meu parceiro, o Ginaldo tá aí presente com a gente Saliou! Portal do Arrocha Depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher Ainda lembro aquele dia em que você me deixou Dizendo que não queria saber do meu amor Não sei por que com você fui me envolver Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder Bora meu parceiro, clama! Mora aqui comigo a solidão Tá doendo no meu peito, machucando o coração Espero que você não volte a me ligar Eu prometi a mim mesmo nunca mais te procurar E aí, brother! Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer E seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta a minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar E agora? Não me peça Porque ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Só pra gente recordar do Arrocha Retro Eu me lembro muito bem A gente era feliz Mas de todo aquele amor só resta cicatriz Não consigo entender Por que findou assim Eu era pra você Você era pra mim Só quem sabe vai do caqueado aí Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão Porque se eu fosse você Eu voltava pra mim Ela já tá daquele modelo, hein Ela tava descida, vai Ainda não se a gente acabou Digo, tem nada a ver A gente só tá dando tempo pra poder DJ Rally Boy Já queria levar o isqueiro do cara, né? Quem ama não mente Quem ama não fere Pois quem ama sente O amor de verdade Não é passageiro É pra eternidade É pro tempo inteiro Quem ama não deixa O outro sozinho Nem nunca ofende Sempre dá carinho Quem ama apoia Divide e ajuda Quem ama de verdade Por seu amor luta E vai a luta Todo lugar que eu vou Perguntam por você Indagam se a gente acabou Digo, tem nada a ver A gente só tá dando um tempo Pra poder voltar Pois até mesmo quem ama Já precisa pensar Pensar em fazer tudo Voltar como era antes Pensar que não vale a pena Ficar com a gente Vai de novo Seu amor pra cima Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Obrigado meu parceiro Fábio Eletro Tá aí presente com a gente Valeu Começando de baixo Por acima Rallyboy Rallyboy Eu dei tudo Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E agora O que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Quero viver a vida Como eu sempre quis Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar com o mundo inteiro Quanto eu te amei E agora Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente Bora meu parceiro popô Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Eu quero viver a vida Como eu sempre quis Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar com o mundo inteiro Quando eu te amei Perdão de aniversário hoje Alô Fernando Mas você não deu valor Você não entendeu Já já te dão Vamos pra comemorar Você nem percebeu Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Todas as vezes que você me amou Todas as vezes que você me amou Obrigado meu parceiro Saulo da Frutaria Santos Pedrito Tá aí com a gente Bora Saulo Amor vai tocar Depois que eu te abraçar E você vai me amar A mim se entregar E vai querer voltar Pro calor dos braços meus Eu vou O que eu sou De tudo um pouquinho Brunosar, carratilho, Rallyboy Rallyboy Deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua paixão venceu o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém Vere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Não creio em meus de barro nem de metal O bem é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver Vibe do Rallyboy Aqui toca tudo Uma sequência diferente Tchau Tchau Quem sabe vai do que é que há Vai vir E agora Baby, baby A gente terminou É dois pra lá e dois pra cá Dois pra lá e dois pra cá Só lembranças e um grande amor Baby, baby Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo mil felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém E os casais daquele modelo E quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava o meu nome Pela Obrigado meu parceiro João Metalúrgico Aí comigo Valeu bandido Um abraço do boy Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal Na procura de uma mina É muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Vai balançando tudo Nessa manhã Brilha o sol de verão Pra ver o mar Meu amor Vou te levar Nessa manhã Brilha o sol de verão Pra ver o mar Meu amor Vou te levar Vou me queimar Sol de verão Vamos cantar no coração E a juventude A juventude Sai pra passear Na areia pelo mar Todo prazer conquistar Vou me queimar Sol de verão Vamos cantar no coração A juventude Sai pra passear Na areia pelo mar Todo prazer conquistar Vou te levar Lá na praia do farol Vou ver o bosqueiro Morubir e Bahia do sol Vou te levar Lá na praia do farol Vou ver o bosqueiro Morubir e Bahia do sol Por que brigar assim Comigo meu bem Só quero te amar Só quero te amar Por que fazer da nossa vida O inferno É dois pra lá e dois pra cá Parei de beber Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você E agora? Não ligue meu bem Para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você O que brigar assim Comigo meu bem Só quero te amar Só quero te amar O que fazer da nossa vida O inferno Sem toda noite Eu só quero te amar Parei de beber Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Em Capitão Doce Eu te vi pela primeira vez Mas foi em Orenque Eu te amei E nunca mais Pensei que era fubaceira, cara Aquele menino apaixonado Meu parceiro Léo Tá aí o prazer De comigo Aquele menino apaixonado Por você Aquele menino apaixonado Por você Aquele menino apaixonado Por você Eu era menino do interior Segura, menino O meu maior sonho Era ser cão Rally Boy Checo, Igor Estava guardado No meu coração Ginaldo Silva Tá por aí Do caqueado Bora, Fábio Eletro Música pra mim Foi uma grande paixão Trabalhei de tudo Trabalhei de tudo Fui carregador Hoje sou um artista Deus que me ajudou Larguei meu emprego Parei de estudar E aí, brother Logo que cresci Aprendi a tocar Hoje sou o que sou E posso provar Sou compositor Aqui do Pará Hoje sou o que sou E os casais Vem agarradinho Dançando melhor Do pop brega Sou compositor Aqui do Pará Alô, vira Do Guajará Bora, vira DJ E aí Hollywood Ela tira meu Sossego Toda vez que chega Terto de mim Não contém Meus desejos Toda vez que chega Chega perto de mim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou o meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão E ela mexe, mexe, mexe Ela mexe, mexe Ela mexe com meu coração Ela mexe com o meu corpo Fica um ovo de paixão Ela mexe, mexe Com esse jeito de mulher Ela mexe com meu coração Ela mexe com o meu corpo Fica um ovo de paixão De paixão Sequência pra dançar Garragir o Rallyboy 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 As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta Só aumenta a dor Tinha um coração que nunca sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, se está pensando Pois quero que saiba, acho que em ti não pare de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar, conforma essa emoção DJ Rallyboy E vai virando assim Rallyboy Não sei quanto tempo Ficarei perdido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Olha, meu parceiro João Metalúrgico Já tentei te esquecer Mas meu coração E olhos ao chorar Só queria enganar você Ela já tá daquele modelo Obrigado meu parceiro Fábio Eletro Tá aí presente com a gente Tá bom demais Pra cima, meu Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais Olha o bobo Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Ela tirou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo Tô caidão Só, 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 só Só o seu amor Seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso de te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso Obrigado, pessoal do Guajará Tá aí presente com a gente Valeu Vou chorar Amor, amor Como é gostoso de te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso de te amar Vem, amor Não me deixe só DJ Rallyboy Não Vem, amor Não me deixe só Não E agora? Faz assim Gosta de mentir Que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te... A senhora! Então, Rallyboy Eu pego o meu violão Boto no meu carro E vou pro interior Assim A estrada tá tão deserta Uma coisa certa Vou ter meu amor A lua ficou bonita Tá me esperando Pra não te cantar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te beijar Porque você tem Que eu posso gritar E assim que a gente vai Tocando as melhores É o Súmplice Negro Sou o teu deserto do Saara O da risca Minha areia quente No teu corpo te excita Sou tua miragem Teu tapete e água vista Sou tua da risca Quero te amar Pra valer Sou o teu deserto do Saara Meu califa Minha areia quente No teu corpo te excita Ginaldo Silva Tá só no caqueado Por ali Boa de imagem Sou tua da risca Quero te amar Pra valer Na tinta dos sonhos Só quero dançar Pra você A dança do ventre Pra dar mais prazer Paixão Tem uma pirâmide Quero te dar Todo meu carinho Só pra te provar Que sou toda risca E quero te amar Meu califa Eu te amo Eu te quero Com todo o calor Aliboy Meu califa Eu te amo